Olá, você comprou uma antena VHF e quer transformar ela em Dual Band, ó, segue aqui, nós vendemos só a haste aqui, tá, ó, Dual Band, tá, sintonizada aqui pra faixa de PY, de 144 a 148 e de 420 a 455 MHz, tá bom, gente, ó, ela oferece aqui o ganho de 1.5 dB em VHF e 5,5 dB em UHF, tá bom, gente? Você pode usar aí no seu HT, seu rádio móvel aí, basta trocar aqui o conector, tá, temos um aqui instalado, deixa eu ver aqui se eu acho, ó, ah, tá aqui, ó, tem uma haste aqui, ó, uma instalada, tá vendo, só troca aqui, desrosquei aqui o conector, puxa a haste e coloca uma Dual Band aqui, ó, tá, ó, produto de alta qualidade aqui feito pra durar, tá bom, gente? E é isso aí, ó, tá bom, espero ter ajudado aí, um abraço a todos aí, ó, tá bom, ó, produto de alta qualidade aí, tá bom? Se desejar também, vendemos ela completa, tá, ó, aqui, ó, vai completa aqui, só que aí vai com o nosso kit aí, nós colocamos um aço maior aí, ó, mais, bitola mais grossa aí, tá bom? Ou se você quiser usar uma antena comum aqui, vai essa daqui, ó, tá bom? Espero ter ajudado aí, tá, ó, gostou aí, ó, inscreva-se no nosso canal aqui embaixo aqui, ó, tá? Sempre produtos de alta qualidade aí, pra rádio amador, PY, PX, sistemas celulares, tá? E qualquer dúvida, deixa sua pergunta aqui no campo de comentários aqui embaixo aqui, será um prazer poder ajudar, tá bom, ó? Produto de alta qualidade aí, ó, feito pra durar aí, ó, com vendas exclusivas aí no link, tá? E é isso aí, ó, aço, ó, inoxidável, feito pra durar. E tem o link pra compra aqui embaixo aqui no vídeo aqui, ó, você vai achar aqui embaixo aqui no comentário, aqui embaixo, aqui lá embaixo, lá na descrição, o link pra compra aí se desejar, tá bom? Um abraço a todos aí, muito obrigado por você perder um pouco do seu tempo aí por ver nossos vídeos, tá? E é isso aí, produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, tá? Antena Dual Band, 1.5 dBi aí em VHF e 5,5 dBi em UHF, 420, 455 e 144 aí, até 148, 49 aí, megahertz. Um abraço a todos aí e até a próxima aí, muito obrigado, hein, tchau, tchau. Aqui é um kit de polo aqui, tá? Antena de polo aqui, uma antena colinear Dual Band aqui, ó, alta cobertura aqui. É isso aí, um abraço, até a próxima aí, tchau, tchau.